Oiê! Alguém já te contou que você errou? Sou a minha mãe, minhas hermanas, todas as minhas namoradas que me chutaram, e agora tu... O que você me deu? Oiê! O que você me deu? Dani, vamos. E pensar que eu era fã dessa velha arada. Não perde o seu tempo. Vamos libertar a Eleste com ou sem eles. Você tem que falar com a minha chefe, Helena, e você tem que ver a nossa operação de perto. Dá um pulo em ela, gurreiro. É o quartel-general fodão da La Morale, em Concepción. Fala essa senha pro nosso porteiro. Muerto er perro, se acabou la rábia. Eu aviso aí, Helena, que você tá indo. Eu aviso aqui. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Você não deve ter visto o vídeo Antes de existir La Morale, a Almirante Benítez executou nossos colegas de classe Pinga! E tem vídeo disso? Não! No dia seguinte, os soldados foram atrás da gente no funeral Aí Helena liderou o confronto Matamos tipo uns 100 soldados Isso aí sim foi filmado 100 soldados? Sério? Tá bom, tinha uns 50 Uns 15 Conho, eu tenho que ir Acabei de ver um soldado de calça riada perto do nosso depósito É sério, ele tá mijando e não me viu Te ligo depois Dezado um parque de calça riada E aí? E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 RONRON 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 Está libertado? Mentira. Você está salvando a gente, né? Esse é o plano. Conheço um fazendeiro com um helicóptero que pode te levar para o navio. Vem comigo. Leva o girassol. Seja legal com ele. Vai. Não se preocupe. Sou amigo. Calma. Você está com liberdade? Estou, sim. Acho que seria ótimo a gente unir forças. Ah, é? A gente vem lutando e conseguindo vencer. Mas a Almirante Benitez sempre vai estar na vantagem. A gente mata um soldado hoje e amanhã tem outros três no lugar dele. E quando alguém de la moral morre, não tem como substituir? Exato. E além disso, os fazendeiros e as pessoas que só estão tentando sobreviver não querem lutar. Precisamos de gente nova, combatentes. E o papo de atrás do apoio das lendas? A gente tentou. Aqueles vovôs não querem mais lutar. Ouvi falar que vários deles até apoiam o castilho. Ouviu errado. Bom. Eu não estou vendo nenhum robô na luta. Estou tentando resolver isso. Aí. Como esses fazendeiros conseguiram um helicóptero? Contaram ele usando as peças dos outros que a gente derrubou. Bingo. Esses fazendeiros estão 100% do nosso lado. Merda! Corre! Os outros não estão? Alguns estão. Outros apoiam o castilho. Acha que dá pra conquistar eles? Nós vamos precisar deles. O único jeito de libertar é Lester. Talvez quando souberem que a Libertar está lutando com a gente, eles mudem de ideia. Você é uma ótima propaganda, Dani. Consertei. Consertei. Você vai salvar aquelas pessoas? A Yelena ligou. Quer uma carona até o barco? Vamos nessa. Sobe aí. Oi, comadre. Que tal? Meu nome é Calixto. Dani. Eu vou tomar cuidado e vou abaixo. Vou te deixar o mais perto possível. Então, onde você aprendeu a pilotar? Eu servi o exército como piloto uns anos atrás. Me expulsaram por ter chamado o capitão de come merda. Eles me chutaram da infantaria. Acontece que sargentos de treino não gostam de levar soco na garganta. Bom saber. Nunca te vi antes. Quando você entrou pra La Morale? É? Espera aí. Me disseram que você estava com a La Morale. Estou fazendo esse resgate como um favor. Estou com a Libertar. O que você pode me dizer sobre La Morale? Sabe quem é em vilarejo? Chamam ele de maldito. É sério esse nome? É. Algum espanhol batizou ele em 1400 em Guaranacobolha. Alguns meses atrás, a almirante Benítez resolveu proibir as pessoas de entrar na água e pescar. O povo protestou. A Benítez executou metade da cidade. E o que foi que La Morale fez? Rastrearam e mataram até o último soldado que participou da execução. Eu não estou falando de tocaia na selva, não. Eu estou falando de seguir os caras até a casa deles e cortar a garganta enquanto a família dormia. Coisa de assassino. Essa molecada é esperta, ordenada e tem sangue frio. É o que parece. Aquele é o Estreito Shopping. A gente vigia os convois militares que passam por ali e reporta pra La Morale. Parece que a operação deles é bem séria. Essa molecada é firmeza. A Yelena é mais organizada que os militares. La Morale ajudou a gente. Quando a Almirante Benítez começou a ferrar as nossas famílias, La Morale ferrou eles de volta. Matava qualquer soldado que pusesse um pé nas nossas terras. Em pouco tempo eles pararam de vir. Ali o navio. Não posso chegar mais perto. Já está ótimo. Graças, meu amigo. Boa sorte salvando aquelas pessoas. Porém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui é Almirante Benítez. Aos falsos iarenses terroristas, tenho vocês bem onde eu quero. Neste exato momento, forças militares seguem para a sua posição. Recomendo baixar as armas e dar uma última olhada numa nação que não quer mais vocês. Em vez de servir em árabas publicamente como páreas, vocês vão morrer. Venha. Agora. Vem aqui, vem aqui! Sim, repinga! Vem aqui! Vem aqui você! Vem aqui você! Submetura! 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 Aí sim! Cadê os barcos, Yelena? Estão esperando você limpar o espaço aéreo. Dá pra alguém falar pros aviões ficarem parados? É... Conha! Conha! Os reforços estão a caminho libertado. Conha! Eu devia ter ligado antes. Os barcos vão chegar a qualquer momento. Os barcos vão chegar a qualquer momento. O que é isso? Vai para a torreta! Abre o caminho! 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 Não pode ficar ninguém de perto! Esses soldados mataram nossos amigos! Abre o caminho! 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 Ninguém fala na moral! Vem cá! Foi intenso pra caralho! Agora eu preciso beber... Yelena! Terminei! Seu povo tá a salvo! Tô sabendo! Caralho! Estamos quites pelos suprimentos? Pode crer! Ainda precisa de mim? Volta pra ela, guerreiro! A chapa tá esquentando! Precisamos reunir o pessoal... E discutir os próximos passos! Dale! Conho! Alguma merda muito bizarra aconteceu aqui! Mas pode matar! Parabou!